Fala galera da Pesca Sub, tudo beleza? Hoje eu vou dar algumas dicas para a galera que faz filmagem. A câmera mais usada hoje provavelmente seja a GoPro, que é uma câmera que se não é profissional, está muito próximo, porque a imagem é perfeita. Primeira dica que eu dou é o seguinte, comprem a Kaser, a caixa estanque. Não usem só a... tem a promessa da câmera nunca entrar água. Eu não arriscaria, eu sempre uso a minha com o Kaser, tá? Então comprem a Kaser, põe a câmera dentro, você aí vai ter segurança total que não vai dar problema de entrar água. Hoje temos duas formas básicas de fazer filmagem. Uma é com a câmera presa no suporte à arma, então você está com o seu abalhete com suporte com a câmera ali do lado, e a outra é com a câmera presa numa máscara que tem o suporte da GoPro. Qual é a vantagem da que é presa na arma, no suporte da arma? É que na hora do disparo, a cena fica mais próxima do peixe, aproxima mais do peixe, você está vendo o peixe ali maior na hora do disparo. E qual é a desvantagem? A desvantagem é que logo após o disparo, que o peixe nada faz força se for um peixe maiorzinho, você perde a filmagem, porque você vai ter que soltar a arma para trabalhar o peixe, aí sim, depois que você pegar o peixe na mão, você pega a arma, vira, faz uma selfie e se filma com o peixe. Então o problema dessa forma é esse, é você perder a parte ali da ação, você só tem o disparo e a foto, e a filmagem final do peixe. Qual é a vantagem da máscara? A da máscara, você após o disparo, você continua tendo toda a ação ali do momento, você dispara o peixe, nada sai nadando, você vai seguindo, vai puxando a corda, isso o tempo todo olhando para o peixe, então você tem a cena por completo. E a única desvantagem é essa, é que na hora do disparo, fica um pouco mais longe, só que aí na hora de editar, você pode jogar um pouquinho de zoom, perde um pouquinho de qualidade, mas fica legal, tá? Outra dica, a câmera, ela fica alinhada com o vidro da máscara, tá? Tá alinhada ou ligeiramente, mas é muito pouco, para cima, água clara. Água escura é ligeiramente um pouco para baixo, tá? Água escura, como a imagem está mais próxima, água clara, ligeiramente, quase na direção do vidro. Água clara, sobe um pouquinho, olha aqui, não sei se dá para ver daí. E aí você vai ter uma imagem mais de longe. Outra dica, é, põe uma GoPro no sistema que ela, assim que você liga, ela começa a filmar. Não ponha no sistema normal, que é você liga a câmera, para depois apertar o botão para filmar. Ligou, começou a filmar, acabou a cena, já desliga. Aí você vai economizar bateria. Valeu? Espero que essas dicas ajudem na filmagem de vocês. Abraço! Tchau, tchau. Tchau, tchau.